Temos mais dois casos positivos, um relacionado com a cerca sanitária de hoje ainda, um indivíduo do sexo masculino, 25 anos de idade, portanto é um caso de contaminação local. Temos um segundo caso, com vínculo epidemiológico por esclarecer, um indivíduo de 45 anos de idade, polícia, e que por esta altura, portanto este caso do polícia e o outro relacionado com a cerca sanitária de hoje ainda, já estão internados nos nossos centros de referência para tratamento da Covid. Vale referir que o cidadão da polícia é membro da equipa de segurança do CIAN, que por esta razão hoje não estamos a ter a nossa habitual conferência de imprensa no centro de imprensa Aníbal de Melo, enquanto decorre o processo de desinfecção para sua posterior utilização. Por outro lado, é importante esclarecer que este caso foi detetado durante o rastreio comunitário à equipa de jornalistas do CIAN, que tem apoiado a Comissão Multissetorial e Angola na informação permanente sobre a evolução da Covid-19 no nosso país e além fronteiras. Nesta altura, foram colhidas 41 amostras, das quais 40 negativas e uma positiva. Apelamos à calma da comunidade jornalística. Temos nos apercebido que têm usado máscaras, têm cumprido com distanciamento físico e também têm feito higienização das mãos. O hidradão em causa faz turnos, portanto, três vezes por semana ou de três em três dias, têm estado em área de pouco contato e estão em curso as medidas de saúde pública para se identificar os contatos. Outras medidas vão ser tomadas a partir de amanhã, nomeadamente o rastreio dos membros da unidade a que este cidadão da polícia pertence. Irá ser feito, a partir das nove horas, no Hospital Américo Boa Vida, numa área definida para o enfeito, o rastreio dos senhores jornalistas que têm estado a acompanhar-nos no CIAN, apoiando esta luta de todos nós contra a Covid-19. Porque queremos aqui, só para tranquilizar os senhores jornalistas, que apesar dos resultados negativos, é prudente, e como já passaram sete dias, testar de novo. Temos um total de casos de 142, com seis óbitos. Temos 61 recuperados, mais três que no dia anterior, portanto, temos 64, queríamos dizer, 64 recuperados e temos 72 casos ativos.